Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um pequeno tutorial de como o YouTube paga, né? Se tem a data certa pra pagar. Pra início de conversa, quando você chega a 100 dólares, ou até você pode botar opção de 200, como eu, olha. Eu coloquei opção de 200 dólares. Quando o seu limite já é preenchido aqui, ó, nesse azulzinho, né? Nessa linhazinha, o meu limite já foi 100%. Né? Então, não quer dizer que eu posso sacar esse valor de 209 dólares e 76. O que vai acontecer aqui? Vou explicar pra vocês. Já vou aqui pra outra tela. Tá vendo esse saldo de 209 e 76 dólares? Então, ele não caiu ainda na minha conta. Por que que ele não caiu? Porque o AdSense e o YouTube, eles só pagam na data específica, que é entre 21 e 26. Eles esperam o mês fechar, né? Esse valor é do mês de março, do mês de abril, né? E do mês de maio. E fechou o ciclo. Então, pra ele fazer esse pagamento, ele espera até no dia 21, até o 26, pra essa conta aqui zerar. Quando cai, vai pra baixo. Último pagamento. Esse aqui foi meu último pagamento. Esse aqui já foi. Esse daqui vai zerar quando esse dinheiro cair na minha conta. Aqui vai ficar zerado e vai estar esse valor aqui embaixo. Último pagamento. E vai estar esse valor aqui. Aqui, gente, é a estatística do canal, né? É inscritos atuais, aqui como vocês já sabem, né? Mas o nosso assunto aqui é outra coisa. Olha, tá vendo aqui em receita, né? Aqui, receita. É análise, né? Esse valor aqui, de 32 dólares e 83, ainda não caiu lá na minha conta do AdSense. Só vai cair, gente, a partir do dia 15. Primeiro ou dia 15, né? Até o dia 15, ele cai na minha conta. Cai na conta do AdSense, como eu mostrei pra vocês, que é aqui. Não na minha conta, gente, do banco. Mas na conta do AdSense, que é aqui. Aquele valor de 34 dólares, ele vai vir pra cá, né? Se esse valor já descer, se eles já tiverem me pagado até o dia 26, aquele valor de 34 dólares vai ficar aqui em cima e vai começar a gerar novas receitas, né? Depois desse pagamento já efetuado. Então, é isso, galerinha. É um pequeno vídeo, né? Que eu estou fazendo, de poucos minutos, pra vocês só entenderem. Porque eu também estava um pouco na dúvida, né? Eu nunca tinha prestado atenção aqui, né? Como a minha vida é um pouco corrida, eu nunca parei pra ficar analisando direito. Então, gente, se o pagamento de vocês não cair e continuar aqui na data 21 entre 26, e se vocês podem estar analisando aqui em cima, tá vendo? Eles sempre deixam mais informações, né? Se tiver aquele vermelho de atenção, né? Pra você ler, é porque aconteceu algum erro de digitação na hora de pôr os seus dados, na hora de pôr o número da sua conta, ou até, né? A data, qualquer coisa que tiver errado, gente, se você for a primeira vez que você for receber do YouTube, calma, gente, não se desespere, vocês vão receber. Mas eles vão avisar aqui o que você vai ter que fazer. Ou se você errou o seu nome, se errou a data do seu aniversário, etc. Ou alguma coisa assim do tipo, vocês vão lá e corrigem. Após vocês corrigirem, tem um prazo de 20 dias, mais ou menos, ou um mês. Eu não sei exatamente, mas é por aí. Pra vocês estarem recebendo o valor do pagamento do YouTube aí, do canal de vocês. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado, né? Com esse pequeno tutorial. Um beijo e fique com Deus. E não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal, pra me dar uma força, né? Pro meu canal estar crescendo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. E fique na paz de Cristo.